Nesta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas iniciou a contagem regressiva de 500 dias para o fim do prazo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ao seu lado estava a jovem paquistanesa Malala, que ganhou reconhecimento internacional por sua luta pelo direito à educação universal e empoderamento das mulheres no Paquistão. Mais do que a parte da população global são mulheres, então é só natural, se não mais, pelo menos uma oportunidade igual de mulheres e mulheres, particularmente jovens. Então, eu acho que essa é a educação que pode deixar as mulheres, que pode deixar as mulheres que, sim, elas são iguales as jovens, e elas são seres humanos, elas são seres humanos. Isso é o que eles realmente precisam saber. E eu acho que isso pode ser feito com a educação, quando a educação é metá-se a prioridade. A educação dos países, se eles querem se torcer, se eles querem se torcer, se eles querem como a educação dos países, então eles precisam investir em educação. Eles não precisam de armas ou militares, eles não precisam de dinheiro em nenhum outro campo. Eu acho que se esses países começarem a focar na educação, em construir escolas, em oferecer qualidade de educação, não apenas para enviar crianças para escolas e para feitos, mas para lhes oferecer qualidade de educação. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.